Primeiras companheiros, primeiro dizer da alegria que está aqui no Jardim União dizer que nós caminhamos aqui nas ruas do bairro dizer que essa companheira Luiziane, que já governou essa cidade que fez o Vila do Mar para o povo do Pirambu que fez o Hospital da Mulher, que fez Cuca para a Juventude que fez trabalho de drenagem, que dava fadamento escolar inteiro para as nossas crianças que melhorou a merenda escolar para as nossas crianças que tinha o sapato para a nossa criança ir para a escola e infelizmente isso foi tirado do nosso povo mas nós também estamos vendo coisa que a gente não conseguiu fazer como é o canal aqui por trás e nós estamos devendo isso a vocês e pode ter certeza que a companheira Luiziane vamos trabalhar para aquilo que fizemos em outros locais aquilo que a gente não fez de outra vez, poder fazer nesse momento então agradecer a cada família desse bairro que me recebeu e aos companheiros que caminharam conosco nós estamos nessa batalha com muita humildade mas com a experiência de quem já governou e sabe que pode fazer muito mais então muito obrigado aqui no Jardim União nós passamos no Passaré por esse momento e agora vamos para uma atividade do companheiro Deodato atividade do companheiro Acrísio que são também nossos candidatos a vereadores um forte abraço e um abraço dessa grande guerreira que é a companheira Luiziane Lins nossa próxima prefeita de Fortaleza Luiziane com certeza voto 13 por amor a Fortaleza voto 13 Luiziane com certeza que é a companheira eu queria saber o que é a companheira eu queria saber